Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Metal Slug Tactics e no episódio passado eu sofri medo para matar o boss. Eu dei uma canelada lá, na verdade era o boss do Metal Slug 2, eu acho que é o boss 3 ou 4, talvez, que é aquele que enfrenta na areia. Eu não consegui ligar o boss ao que era realmente, porque apesar dele ser um navio, a gente enfrenta ele no deserto, no meio da areia. Mas, de qualquer maneira, valeu a nostalgia. Fazia muito tempo que eu jogava o Metal Slug 1, nem o 2, só para eu ter lembrado do canhãozão lá, é porque o boss 1 do Metal Slug 1 tem aquele canhãozão também. E aí eu acabei me confundindo. Vamos lá, eu estou na sequência do episódio passado. O que nós temos aqui? Rummy? Tá, com ela nós podemos melhorar aqui, acho que aí é onde gasta esse dinheiro aqui, né? Instigador. Nossa, tem muita coisa para fazer cada vez que esse ataque aciona uma sincronização, dá mais um de dano. Tá, vou ler tudo aqui e aí eu vejo o que é melhor. Pera aí. Tá, entendi aqui como é que funciona. Então, aqui nós podemos comprar munição. Tá vendo, eu pago 15 aqui. Eu reabasteço tudo de todos, ó. Eles estão sem munição já, né? Aqui em cima aqui tem o preço, ó. De cada uma das... Eu só não entendi por que a moeda aqui em cima está mostrando como uma moeda prateada e as moedas aqui embaixo são todas moedas douradas, né? Mas tudo bem. Aí aqui você vai ter o preço, ó, de cada skill. O valor de cada uma delas. E aí tem as suas determinadas ações, ó. Esse daqui dela aqui, por exemplo, aqui, ó. Ela é anti-cobertura, né? Então não importa se o cara tá coberto ou não e eu ganho mais quatro munições. Mano, ela é muito forte. Ela é muito forte. E aí nós temos aqui ainda a opção de vender. Aérea, né? É muito forte. Nós temos ainda a opção de vender aqui skills, ó. Mas eu não tenho nada aqui pra vender porque eu não tenho nada equipado neles, ó. Certo? Então, vamos voltar aqui pra compra. Eu vou comprar isso aqui dela aqui só pra gente ver como é que funciona. Aí, ó. Agora tem isso aqui, ó. Então se eu for agora na parte da venda, prova... Aí, ó. Eu posso vender agora só que eu só vendo por quatro. Paguei 22, posso vender por quatro. Eu posso equipar três na arma especial, né? E duas modificação na arma primária. Certo? Então... Essa é assim que funciona a lojinha da Ramy. Agora vamos ver como é que é a ação especial aqui com a Margaret. É, aparentemente ela não tem muitas opções, tá? Ela te dá aqui três opções aqui pra você fazer uma melhoria. É... No caso aqui, ó, o... O marco salvo, a gente consegue melhorar... Diminuir o custo da adrenalina e aumentar o alcance, ó. Próximo ataque, tá? Esse aqui aumenta um de ataque. O ricochete, que é bem interessante, que eu ainda não usei. A gente consegue manter o custo de adrenalina e aumentar o alcance máximo pra cinco. E aí o dano também causado vai pra seis. E por último aqui, o malabarismo de granada. É... A gente consegue manter o custo de adrenalina. Só que o alcance vai de três a cinco. Que já é forte do três a quatro. E aí custa vinte pra melhorar. Vou melhorar ela de novo. Mano, a R... Ela é muito roubada. Muito roubada. E eu acho que é isso pra fazer aqui. Não tem muitas opções, não. Esse cara aqui não dá pra fazer nada com ele. Não tem nada aqui. Clicando aqui não muda nada. Acho que é isso. Acho que é só botar a galera pra... Pra jogo agora. Aqui é tipo um... Uma base avançada, né? Sobrou ainda vinte e oito de dinheiro, mas eu prefiro guardar. Vamos lá. Vamos pra próxima missão. Eu vou fazer uma missão por vídeo agora, tá? Pra não. Pra não acontecer o que aconteceu no episódio passado. Hum... Ah, aqui eu dominei tudo. Então depois que eu mato o boss, entendi. Eu achei que tinha que detonar tudo, mas não é não. Eu tenho que chegar aqui em Sirocco City. É onde o cabra tá. Eu consigo ir pra cá direto? Eu consigo. Só que talvez se eu viesse pra cá eu conseguiria umas melhorias... Umas melhorias melhores, né? No que pesa a redundância aí. Mas vocês entenderam. Vamos pra cá, então. Vamos ver o que a gente consegue nas tumbas. As tumbas é clássico, né? Do Metal Slug, né? As... As múmias lá que você se transforma em múmia no Metal Slug 2. Vamos lá. Você escolheu um caminho interessante. Ai, ai. Tem algo que não gosto no seu tom. Quer dizer que essas tumbas não são só um chamariz de turista? Os rebeldes perturbaram as ruínas e despertaram os mortos que ali dormiam. Hum, sinto que estou me repetindo, mas isso não pode ser bom. Mas o pior é que os mortos parecem estar sob o controle dos rebeldes. Parece que um dos rebeldes tem um artefato antigo que pode invocar os mortos vivos. Este lugar não terá paz até que os rebeldes sejam expulsos. Vocês sabem o que deve fazer, Major. Liberte o máximo de território que puder. Todos que eu puder? Ah, morda. E vai odiar isso. Morda é o boss, né? O chefão. Ah, então é assim que funciona. Você inicia a tela e a resposta inimiga, que seria o boss, tá vendo? Em três missões. Então eu tenho três missões pra escolher até enfrentar o boss. Então é assim que funciona. A mecânica do negócio. Eu saio desse ponto aqui e aqui eu escolho pra onde eu vou. Se eu vier pra cá, eu consigo liberar só uma tela. Consegui liberar só essa aqui. Se eu vier pra cá, eu consigo liberar duas telas. Só que aqui me dá XP. E aqui me dá munição. E dinheiro. E aqui eu consigo uma melhoria de arma. Eu prefiro a XP, porque a munição está garantida nesse aqui depois. Então eu vou pra XP. Quanto mais XP, melhor. Abata todos os alvos. Nunca sofra nocaute com qualquer personagem. Fácil. Easy. Easy, easy, easy. Venha. Eita. O cara tá de... Como é que é o nome dessa armadura aqui? Guilt? Guilt? Não lembro. Alguma coisa assim. Tá, temos que começar lá em cima. Alguns estão com alvo. Tá, eu tenho que abater todos os alvos designados. Então os caras que tem que morrer pra gente terminar a missão é este. Este e este. Este cachorro é um clássico, né? Este cachorrinho aqui é um clássico. E este aqui. Então todos estes caras tem que morrer. Tem cobertura aqui, aqui e aqui. Então se a gente sair com alguém... Ela meio que joga sozinha, né? A Eri meio que joga sozinha. Vou colocar ela aqui. E aí eu ponho o marco e a Phil aqui. E vamos começar. Eu consigo pegar umas... Umas coberturas aqui, ó. Então aqui é cobertura, mas eu pego pouca adrenalina. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu tacar minha granada... Ah, tá. A distância mínima é 3. Pra minha granada, ok. Então volta pra cá. Perfeito, ó. Já pego essa cobertura. Certinho. E já pego esses dois malucos aqui vacilando. Talvez eu já mate esses dois, viu? Quer ver? Marco, vem pra cá. Pega essa cobertura aqui. É, ele pegou adrenalina, mas não pegou o suficiente. Eu precisava de 3 adrenalina, né? Se eu vier pra cá... Eu pego 3 de adrenalina. Aí eu consigo... Hum, ficou longe. Eu tenho que movimentar ele primeiro. Movimento ele pra cá. Deixa eu ver se eu posso movimentar ela pro mesmo lugar depois. Posso. Dou um tiro duplo pra ela. Banda, tem que bufar ela o máximo possível. E aí eu movimento ela pra cá agora. E aqui eu já... Mando dois pro inferno. Tchau. Toma. E toma. 3. Bom, agora ela só tem mais um destino especial. E ela ainda ganha movimento pra ir pra outro lugar. Mas por enquanto ela pode ficar aqui. Hum... Bom, você vai ter que vir pra cá. Pra cobertura. E já mete a metranca aqui nesse cachorro, velho. Certinho. Encerra tudo. Ok. Ok. Tô sabendo. Tô sabendo. Um alvo já foi. Ah, transforma em múmia, mano. Que da hora. Mesma pegada. Não mudou nada. Cachorro avançou. Tá, tá. Tá, quando ela tá transformada em múmia, acho que muda as armas dela, né? Vamos ver. É, é isso mesmo. Mas é infinito. Caramba, que dano? 9 de dano e 5 de alcance. E esse aqui 6 de dano e 1 de alcance. E não gasta nada. Ela ficou com o movimento prejudicado? Ah, nem tanto. Então, aí é que eu posso fazer de novo a mesma coisa. Eu teria que movimentar o marco pra uma situação... Um pouco mais de risco. Mas eu já bateria mais 2 aqui, ó. Ela tá coberta ali, né? Tá de boa. Trago o marco pra cá. Dou uma adrenalina. Nela aqui de novo. Eu tenho mais um tiro com ela. Então eu posso me mover pra cá pra ganhar mais um de adrenalina. E ela já mata mais 2, ó. Hum, não mata. Posição ruim. Posição ruim. Eu preciso de 5 de adrenalina. Putz. Eu vou ter que reiniciar o turno. Eu achei que ela ia conseguir pegar o cara ali. Mas é no mínimo 3 de distância. Tem que reiniciar o turno. Descagada. Tá, ela só não consegue passar daqui porque o marco tá no caminho. E o marco não consegue sair daqui. Por quê? Ah, é porque ele pulou daqui de cima pra cá? Malandro. Ó, se eu vier pra cá. Eu ganho 3 pontos. E a gente consegue matar isso aqui, ó. Tranquilo. Não consegue nada. Puxa forte. Tá, vai. Atira aqui, mano. Ela vai acertar a granada aqui atrás. Isso. Eu preciso me movimentar com ela pra ganhar pelo menos um pouco de... Caramba. É, eu consigo matar na sincronia. Acho que eu ganhei determinação, não é? Deixa eu ver. Não sei se é uma boa escolha. Tá, morreu. É, determinação. Aí ele pode se movimentar de novo. Na verdade é ela que pode. E você tá coberta... Esse aqui tá com 1 de vida, mano. É melhor eu vir pra cá e matar esse aqui, ó. Olha aí, muito dano. Nossa, eu posso pegar os caras lá embaixo. Matar os alvos, né? É. Olha aí, ó. 9 de dano, tacando a cabeça. Encerra o turno. Pode encerrar. Ah, isso aqui vai ser fácil, pô. Esse 9 de dano? Tô coberto aqui. Já sou múmia. Ó, vamos ver. Ai. Machucou. É, ele transformou. Ah, ela voltou ao normal, droga. Hum. Ele perde a ação. Mas talvez... Se eu vier pra cá... Hum. Fica limitado ali, ó. Eu não consigo usar golpes especiais. E eu tava contando com o golpe especial pra matar esse maluco aqui, ó. Eu achei que ia continuar transformado. É, vou pegar essa cobertura aqui. Deixa eu tocar da vez mais longe, hein. Não sei se é uma boa ideia. Que eu queria matar esse cara aqui, transformado em múmia. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cara daqui. Colocar ele numa posição melhor pra matar ele lá embaixo depois, ó. E aqui ele tá coberto. Ele vai me atrapalhar. Vou jogar ele lá pra baixo. Tiro a cobertura dele. E aí os dois altos ficam expostos. Pera aí. Fiz cagada. Se eu tiver jogado ele aqui... Deixa eu ver. Hum. Dá pra botar o turno? Pera aí. Vem pra cá. Cobertura. E movimenta ele pra cá. Aê, garoto. Não vai ficar com cobertura, não. Sem vergonha. E você vem pra cá. Taca a cabeça nele lá. Coisa linda, hein. Estrategia. E você... E você... Vem pra cá. E finaliza. Hum, não vai finalizar. E a minha granada. Ela consegue... Ah, não. Só não é a granada. Isso aqui é o pulo, né? Ah, aqui é o finalizo. Toma. Easy peasy. Já era. Passinho. Só indo. Só indo no objetivo que não tem erro. É, foi rápido. O problema é que se eu tentar outra tela e for demorado. Mas a gente sabe que é o boss que é demorado, né? Então dá pra fazer mais uma missão ainda nesse episódio aqui. Vamos lá. Confirma. É... Anticobertura 2. Eu já tinha pego, não tinha? Nossa senhora. Alcance 3. 5 de dano. Impressionante 1. É, mas aqui é... Essa arma aqui é meio bosta. Essas 3 aqui pra mim não interessa. Vou recusar e pegar as moedas. Vamos lá. Aqui, cada vez que a unidade recebe uma ação bônus ou um movimento bônus, ela também recebe mais um de esquiva. Cada vez que a unidade usa uma ação especial e um aliado, esse aliado recupera 2 de vida. É... Todas as ações especiais da unidade possuem instigador. Cada vez que esse ataque acionar uma sincronização, mais um de dano é causado. Esse aqui é interessante. Quero. Vamos lá. R. Cada turno, na primeira vez que a unidade mudar de elevação, ela recebe mais um de esquiva. É, a R, ela se movimenta bem, né? Explosão próxima, causa 3 de dano, anti-cobertura. Se o alvo morrer, ele recebe... Puta, que delícia esse aqui. Dinamo. Cada vez que a unidade receber um movimento bônus, causa um de dano até o início do próximo turno. Eu quero esse aqui, ó. Explosão próxima. A coisa aqui é de ativação, né? É de ativação. E ela já tem várias de ativação. Ela tem o pulo aqui, que é muito forte. E tem as granadas aqui. Eu prefiro esse aqui do movimento bônus. Confira. Superaquecimento 2. Essa aqui é interessante que, né? Uma ação bônus se matar. Então, quanto mais forte for, essa daqui, melhor. Reação. Cada vez que um dos status aplicados pela unidade é removido, mais um de dano é causado. Esse trabalho aqui. Então, eu vou pegar o superaquecimento. Agora, o que eu preciso? Eu preciso de munição. Preciso de munição, porque na outra já é o boss. Então, eu tenho que recarregar a munição. Então, abata todos os inimigos, abata todos os alvos designados em dois turnos. Então, temos um objetivo aí específico de dois turnos. Vamos lá. Então, eu tenho dois turnos para matar esses três malucos aqui. Então, se deixar transformar em múmia, faz parte da estratégia também, dependendo do que você quiser fazer. Porque transformado em múmia, você praticamente é hit kill. Olha o velho aí para salvar. Dá mais cinco de XP e mais cinco moedas. Salvar o velho. É, locais para iniciar não tem muita opção, não. Então, vamos colocar o marco aqui. A R aqui. E a Fio aqui. Começar. Certo. Ela consegue já causar um baita de um estrago aqui. Karma dela. Mas só tem um tiro. Se eu fizer isso aqui, tem alguma posição que eu consiga... Não, não tem. Aqui eu já faço um baita de um estrago se eu dar um boost. Tem cobertura ali embaixo para ela. Se eu vier aqui com ela e com o marco, ela praticamente já zera dois alvos. É, mas não era aqui não. Porque se o marco vier para a frente dela... Com a granada aqui, eu consigo pegar aqui e aqui. Porque aí depois ela vai ser transformada... É, porque aí depois ela me ajuda com a granada dela aqui, ó. Eu consigo acertar esse maluco por trás aqui com o marco, ó. Eu economizo uma munição e mato um alvo. Então é isso aqui, ó. Certo. Então já foi. Provavelmente depois eu vou ser transformada em múmia. Ela ganhou um movimento bônus ainda. Mas para mim ela está bem aqui. Aí o marco... Ele consegue descer aqui. É que esse cara aqui está com cobertura. Se eu ricochetear aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Como é que é esse ricochete? É bom que eu já descubro já. E ela ainda sincroniza, né? A sincronia já era esperada. Ah, entendi. Entendi. Na sincronia eu posso... Pô, com a sincronia eu... Praticamente mato o cara. Interessante. Se eu fizer assim. Aí eu só dou uma sincronia e esse cara fica cheio de vida. Ah, eu posso... Ah, tá. Entendi. Depois que você mira o alvo, você pode acertar para a esquerda, para a direita ou para a frente. Para trás nunca, ó. E aí eu acho que eu vou explodir. Ah, eu posso dar dois tiros cego, ó. Eu posso dar mais um tiro para frente e eu garanto que esse cara vai morrer. Olha lá. Porque eu vou dar o tiro para frente. Se eu der o tiro para o lado, está vendo? Ele continua vivo, ó. Mas se eu der o tiro para frente em um lugar onde não tenha ninguém... Olha lá. Mesmo assim é válido. Interessante esse skill. Aí, ó. Dois alvos. Então ainda tem um turno para matar essa múmia aqui. Tem cobertura aqui. Só que ela não acerta ninguém. Aqui ela acerta e ela sincroniza ainda. Se eu me movimentar para cá... Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo entrar ali no suficiente para alguma skill interessante aqui. Eu pego o cachorro lá na frente, ó. Mas o que não adianta muita coisa é que essa skill é boa para se matar, né? Com isso aqui eu mato o cachorro. A múmia eu não consigo. Porque eu vou dar 6 de dano. Eu estou coberto? Tá bom. Então mato o cachorro. A choro. Morreu. Todo mundo coberto e encerra o turno. Beleza. Pode não, múmia. Hum, ela pegou cobertura, hein? Filha da mãe. Mas tudo bem. Ah, não transforma em múmia quando está coberto. Show de certo. Vamos lá. Eu não consigo dar o pulão aqui. Mas talvez se eu me movimentar antes... Também não tem muito o que fazer. Eu estava contando em virar múmia para acertar esse maluco aqui, ó. Mas agora eu vou utilizar a minha skill. Eu vou vir para cá. Aqui eu pego os dois, ó. Então eu consigo dar 4 de dano. Então, peraí. Volta. Marco. O Marco tinha que se movimentar para melhorar ela, né? Eu preciso de 2 de adrenalina. Vou me enfiar aqui, ó. Peraí. Deixa eu tirar ela daqui. E vier para cá. Quanto o Marco consegue ganhar de dano. Ele não consegue. Não consegue gerar a dano ali no suficiente para dar o boost nela. Só se eu vier para cá, ó. Vamos ver. Perigoso. Mas eu consigo dar o boost nela. Eu praticamente mato os dois, mas talvez o Marco morra junto. Deixa eu ver. Eu posso reiniciar o turno uma vez, né? Posso fazer o teste. Não tem problema. Talvez se eu vier para cá, já melhora. Ah, droga. Não dá. Tem que ser ali mesmo. Tem que ser aqui, ó. Vai sincronizar. O Marco vai tomar dano. Mas eu mato os dois. Toma. 1 e 2. Cadê o segundo tiro? Ah, é para cada tiro tem uma sincronia. Não. Ué. Não saiu os dois tiros. Aí não, pô. Aí. Ué, trollou fortíssimo. Não, retorna. Retorna o turno. Reinicia. O que aconteceu aqui? Tá, então eu vou vir para cá. Se eu salvar aqui eu perco minha ação? Deixa eu ver. É bom que eu já descubro. Não perco a ação. Tá, aqui eu consigo fazer isso. O Marco, eu preciso gerar adrenalina. Então eu vou vir para cá, para trás. Eu vou dar adrenalina para ela. O certo mesmo era eu ter ficado na frente dela, né? Eu não consigo sincronizar, mano. Se eu não vier para cá, pelo menos. E acho que aqui eu não consigo dar para ela adrenalina. É. Droga. Saco. Tá, qualquer coisa eu reinicio o turno. Eu vou dar adrenalina para ela aqui. Vamos ver se agora... Adrenalina não, né? Marco salvo. É, está marcando ali como dois acertos. Eu não entendi o que aconteceu. Ah, eu não tinha munição. Tem que ter munição, pô. Eu achei que uma munição... Putz, é isso. Por isso só saiu um hit. É, eu preciso matar esse cara aqui, tá? Pior que eu não consigo andar para cá e não dar cobertura aqui. Só dar cobertura nas duas... Nas duas pontas. Se eu vier para cá, é arriscado. Mas eu não tenho nenhum debuff nessa tela se alguém morrer. Então, tanto faz. Aqui eu consigo sincronizar, ó. Assim. Beleza. Deve ter dado tiro da metralhadora, né? Facilei. Hum, gastou os dois tiros. Ah, é qualquer momento ela ativa, pô. Vou ter que reiniciar o turno. Não vai matar, não vai matar. Esse filho da mãe ficou muito bem escondido aqui. Tá, vou reiniciar o turno de novo. Eu preciso matar esse cara aqui nesse turno e ele se escondeu. Ele tem oito de vida. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos apelar. Vou trazer o Marco para cá agora. É que se eu colocar ele aqui, eu consigo salvar esse cara, né? Mas eu vou mudar o esquema. Vou colocar o Marco aqui. Eu quero esse bônus, pô. Vou colocar ela aqui. Não tem problema se ela virar múmia. Tem que ser ao contrário, né? Tem que ser ao contrário. Voltar ela aqui. Volta ele aqui. Ele fica na frente. Isso. Ele fica na frente. E aí ele consegue salvar aqui. Ela fica atrás para poder tacar a granada. E depois tacar a bomba. E ela vem para cá assim. Vamos ver. Primeiro vamos começar com a metranca. Sincronia de três. Metranca. Ok. Zero, dois. Beleza. E um. Perfeito. Aí agora ela me tranca aqui. E os dois sincronizam. Ela poderia ficar por último para ganhar mais uma ação, né? Então eu vou gastar aqui. Quatro de dano ela vai tomar três. Mas pelo menos o bicho vai ficar no osso. E talvez ela mate e ganhe mais uma ação. Então bomba lá. Perfeito. Sincronia. Tá bom. Tá bom. Agora ela consegue usar a ação dela. E ganhar mais uma ação. Então aqui. Matou. Aí ela ganha mais uma ação. Perfeito. Não, não tem problema. Determinação. Superaquecimento. Então ela pode ainda se movimentar. No caso para cá. E ainda tem mais uma ação ainda. Aqui no caso seria melhor eu vir para cá. Não dá. Eu posso voltar para cá. Essa múmia coberta é um perigo, hein? Essa múmia com cobertura é um perigo. É... Bom, eu vou vir para cá. Para ficar coberto. Apesar que talvez se eu viesse para cá... É que isso aqui também está coberto, né? Não dá para arriscar não, mano. Ficar sem cobertura. Vou vir para cá. Vamos ver se eu consigo pegar alguém daqui. E tirar da área de cobertura. Você. Vamos tirar você da área de cobertura. Olha a múmia. A múmia parece mais... Mais viável. Vou trazer a múmia para cá. Acho que ela sairia de qualquer jeito, tá? Acho que foi besteira isso aqui. Mas seria legal se sincronizasse, né? Puxando para cá. Ela ganhou entusiasmo. Ela ainda pode se mover de novo. Ela também pode se mexer. E o Marco não. Tá, vamos encerrar. Ninguém morre aqui não, acho. Mas mesmo se morrer não tem problema. Ah, o cara acabou saindo lá da... Estou coberto aqui, filho. Sem problema. Vai virar múmia. Sem problema. E a múmia? A mim tá tranquila. Que é GG, né? Que é GG total. Ela consegue matar o cara lá em... Não, não consegue. Pera aí. Que ela tem que vir pra cá. Ela vem pra cá e mata esse maluco aqui em uma só. Mano, é muito forte virar múmia. Olha isso. Você... Dá pra matar tanto essa quanto essa. Só que essa aqui tá com menos vida, né? Então... A gente mata... Essa aqui. E depois eu sincronizo com ela. Mata aqui. Sem problema. Ela vem pra cá. Ou pra cá. E mata aqui, ó. Sincronizando. Piso, piso. Cadê a sincronia? Ah, tá. Que susto. Prontinho. Todas as missões completas. Você viu o tanto de vida que a múmia fica atrás do... Da cobertura? Caramba, mano. Deu o maior trabalho pra matar. Show de bola. Recarregamos todas as munições. 78 moedas. Ninguém upou. Confirma. Aê, pô. Todo mundo recarregado. Confirma. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Provavelmente boss, né? Provavelmente boss. Não pode ter que passar uma tela e depois matar o boss. Vamos ver. Dependendo do tempo que demorar a primeira tela, a gente vai pra segunda. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.